Antes de ter o diagnóstico confirmado, o governador João Doria participou da reunião do Comitê Empresarial. Ali foi divulgado que a Agência de Desenvolvimento de São Paulo captou 50 milhões de reais no mercado internacional para financiar projetos. E o governo paulista prepara medidas para ajustar a economia do Estado em tempos de pandemia. A reforma tributária de São Paulo prevê um corte de 20% em renúncias fiscais do ICMS, a principal fonte de receita do Estado. A tesourada deve garantir aumento de 8 bilhões de reais na arrecadação. O projeto depende de aprovação da Assembleia Legislativa e pretende garantir caixa para 2021. São Paulo não vai criar impostos, São Paulo não vai aumentar impostos e São Paulo não apoiará iniciativas dessa natureza do governo federal. Nós não entendemos que o caminho para salvaguardar a economia e garantir a estabilidade fiscal, seja do país, seja aqui de São Paulo, um aumento de impostos. A Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado, anunciou hoje a captação de 50 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 270 milhões de reais com o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Serão financiados projetos dos setores público e privado. No segundo trimestre, o PIB de São Paulo caiu 6,2% em comparação com o primeiro trimestre do ano. Abril foi o pior mês. Maio teve uma melhora significativa, que persistiu e ainda cresceu em junho. No acumulado dos últimos 12 meses, a atividade econômica paulista avançou 0,7%. Podemos até atingir o mesmo nível de produção do ano anterior, ou pré-pandemia, melhor dizendo, no final do ano. Para que essa recuperação econômica seja firme e duradoura, a imunização da população contra a Covid-19 é fundamental. Por isso, São Paulo estreita a relação com a China e com o laboratório Sinovac, parceiro do Instituto Butantan. O Estado já garantiu doses e busca autonomia na produção da vacina Coronavac, antes mesmo da aprovação da Anvisa. Além do material a granel para a produção local, o Butantan receberá 15 milhões de doses prontas até o final deste ano. A previsão para o início da vacinação está mantida para janeiro. Segura é uma vacina que demonstrou a indução de imunidade protetiva superior a 90% nos voluntários que foram estudados até este momento. É a vacina mais avançada neste momento do mundo. Você acompanha mais dados e análises sobre esta reunião amanhã no programa O Brasil Depois da Crise, a partir das 10h45 da noite.